Estamos chegando com a Alterosa Esporte, está aí na sua telinha, bancada democrática vibrantinho, mestre Jair Bala e Fael Lima. Essa bancada, gente, há 18 anos é assim, é irreverente, bem-humorada, quente, mas amiga, cheia de fair play, tem fair play na bancada, porque como você devolve uma gentileza do adversário? Cheio de fair play, ele me provoca aqui, o Jair me provoca quando perde, aí eu perco aqui, eles passam a semana inteira planejando, quando perde lá, eu passo a semana planejando, a pior sacanagem para fazer aqui no ar, tudo fair play, né? Não devolve a sacanagem, convocação. Que isso, que isso, não, eu não entendo isso não. Como foi o fair play do 6x1, por exemplo? A Copa do Brasil ganhou uma Copa Nacional em cima deles, teve fair play para o lado de lá? Não, ué, eles achavam que iam rebaixar a gente, nós metemos 6 ainda, né? Seu Jair, olha só o que aconteceu, eu duvido que na sua vida de grande jogador, você teria visto uma situação dessa. Na hora do fair play, olha lá o que aconteceu, na terceira divisão inglesa, devolvendo a bola para o lateral, o rapaz, vou recuar para o goleiro. Que isso? Encobriu o goleiro, Zandar. Que traíso. Opa, peraí, desculpa, sorry, sorry. Eu vou, olha só, ele podia dar um totinho, né? Tá longe, mano. E tem atacante tentando acertar cara a cara e não acerta. É verdade, meu amigo. Agora, ó, nunca mais ele faz uma dessa, você sabe, né? Nunca mais ele acerta uma dessa. Aí, na manifestação do fair play, o time todo parou na saída de bola. O goleiro tentou segurar a onda. A solução boa para o Damião, isso aí. Que Damião que é? Olha o fair play, Fael. É igual vocês fizeram no final de semana, né? Com o Goiás. Esse jogo aí terminou então... O instinto do goleiro falou mais alto aí. Dom Cássio, Rovers e Burry, um a um. Aí acabou, o juiz acabou, todo mundo se abraçando. É, mas daqui a falsidade, né? Não em paz. Isso colaria no Atlético e Cruzeiro? No América e Atlético? Já me. Já me. Já me. Já me. Nunca me. Vou falar em torcida. A torcida aqui tem voz e tem vez. Então vamos lá, o recadão da galera. Vamos ver para quem que é. Vibrantinho, Serginho, agora acabou. Agora é Cruzeiro rumo ao título. A torcida está confiante. Cerveja voltou para o Mineirão. Está tudo certo agora. Rumo ao título. Vibrantinho, é nosso. Ninguém segura mais. Agora engrenou o projeto. Está tudo a ver agora. Agora estamos nós. Ô, Vibrantinho, Serginho, brasileiro não... Muito difícil brasileiro, mas qual do Brasil? Esse ano nós são pinta. É isso aí, amigão. Porque realmente a gente tem que ser do lado da verdade. Eu sou do lado da verdade de futebol clube. Brasileiro é muito difícil mesmo. Mas a Copa do Brasil não. Está aberta aí e vamos com tudo. Vamos para cima. Essa vitória do final de semana foi muito boa para o Cruzeiro. Deu um outro astral, um outro ânimo e vamos com tudo. E só a base é que salva. Isso foi tática do Palmeiras. Vamos julgar 10% do que a gente sabe que na Copa do Brasil vão entrar com salto alto. Acha que já ganhou e a gente mostra o que é o Palmeiras de verdade. Prepara que vem tá aqui. Não sabia que tinha um representante do Palmeiras na bancada. Eu achava que o Fael era representante do clube Atlético Mineiro de Vespasiano. Mas ele é o representante também do Palmeiras. Agora, quem está de salto alto foi vocês que falaram que iam ganhar do Goiás. e não ganharam. A tabela planejada está lá anotada. Não, mas eu posso falar porque é tudo verde e tal e o Palmeiras vai arregaçar mesmo. E vai, estou contigo. Fica com ele. Fica com ele. Fica com ele. Fica com ele. Jopro, vem cá. Só a G4 ou cada um году. O para rawlan vai para lá. P fica com ele. São um g Francisco vindos de um vagabundo. Já sabote, já sabote, já sabote, já sabe. Já Sabote. Leo William р·lb vai aviar. Está no Grêmio. A gente vai falar aqui. Jair Bala tem promoção zaça para o show de América. O show não é? O show é lá está, é lógico. Vibrantim, você vai conhecer o Ariel Cabral, ou só Ariel, ou só o Cabral. Vamos ver daqui a pouco. Fique ligado. Conta os três e o pior. Está de volta ao Toro do Esporte e o atleta de volta para casa. Essa expectativa da volta de jogadores importantes, né, Fábio? Vamos ver aqui para você comentar. Olha só. Um é líder. O outro gostaria muito de ser. É briga de time grande. Tamanho GGG. G de galo. G de grêmio. G de G4. O famoso jogo de seis pontos. Uma vitória atleticana atrasa a vida da gremista. E atrasar a vida dos adversários é tudo que os jogadores alvinegros querem. Pois é, um adversário difícil com uma vitória que conseguiu no clássico, né, que dá moral e eles vão vir animados. Mas a gente vai ter a nossa torcida a nosso favor, vai ter o nosso campo, o nosso gramado, vai ter tudo em condições favoráveis para que a gente possa fazer um grande jogo. O time do Grêmio vem confiante, goleou o maior rival na última rodada, mas não costuma jogar bem fora de casa. Mesmo assim, todo cuidado é pouco. É, vem com toda motivação, mas vão peitar no muro aqui, né? Não é tão simples assim vir aqui e vencer. Vai ser um grande jogo. Mas nós temos as nossas pretensões, vamos jogar em casa e a gente precisa desses pontos. Meu caro, Fai, precisa desses pontos porque o Grêmio tá na briga. É, precisa dos pontos, precisa voltar a vencer e precisa voltar com o futebol encaixadinho. E agora tá no gramado com a dimensão correta, tá com a temperatura legal aqui de Belo Horizonte, tá um clima gostoso aqui em BH. O Mineirão vai tá lotado pra festa atleticana, o nosso salão de festas vai tá, como sempre, saco da massa visita lá. E que o Levir corrija a parte da frente, onde a gente pecou nas finalizações, e corrija também a defesa. O São Paulo, o Figueirense, o Goiás, são times que tiveram muitas chances durante o jogo. Então que o Levir corrija esses buracos nas laterais, barrar esse ataque do Grêmio que é perigoso. Quem teve chance, vai dizer, Gramado, quem teve chance de fazer o gol foi o Goiás. Foi isso que eu tô falando, né? Agora nós estamos no campo, não sei o quê. Eu não entendi isso, Jair. Ele falou que o corretivo foi isso. Você é um doente mental. O Gramado, o Gramado no coraçãozinho, você tá com o barro. Me explica uma coisa, Gramado com as dimensões corretas agora... A grama verde, o céu com poucas nuvens, o Serra Dourada. O gramado, o tempo do campo, o tamanho do campo é maior. Maior. Isso quer dizer que é incorreto? É isso que você quer dizer? Não, é porque a CBF quer padronizar o tamanho no Brasil inteiro. E o Serra Dourada não estava no padrão que a CBF vai pedir, aliás... Ah, vai pedir? É, aliás, foi um pedido do Levi, representando todos os treinadores. Vamos fazer outro jogo, então, porque eles empataram. Vamos fazer outro jogo. Olha, eu acho que a gente deveria utilizar o programa pra falar de time que é líder da Série A. Time que tá em Série B, time que tá no décimo pra lá, a gente não tem ninguém que falar. Eu posso falar que tá em terceiro, que eu tô no G4. Agora, você é obrigado, porque é primeiro, pra ganhar um título brasileiro que tem 80 anos que você não ganha. Ele até levantou e veio pra cá. Quero ver se você acerta a cara dele igual você acertou ali. Ele até levantou e veio pra cá. Eu só quero dizer o seguinte. Ele só que fala do gramado, que fala do tempo, previsão. Diretor, vai ligar pro Rui Brando dos Reis. Diretor, qual Rui Brando dos Reis pra falar qual que é a temperatura? Diretor, corta o microfone dos dois que eu quero ver um negocinho na tela aqui. Olha aí, olha a diferença. A gente deveria usar o programa inteiro, Léo, pra falar de quem é líder da Série A. Que é o Galo, que tá jogando um futebol bonito. Não é 90 minutos contra o Goiás que vai pagar tudo que a gente já fez nesse campeonato. Deixa eu só te falar uma coisa. Liderança até Rubim Barrichello já ficou. Quero ver você ser campeão. O desafio é ser campeão. Por cima de 40 é 4 anos que não é campeão. Quero ver. Quero ver ser campeão. Cara, você quer ver? Você tá incentivado? Você quer ver isso? Eu sei que eu não vou ver. Eu não vou ver isso. Liga até o Goiás. Eu sei que nessa terra dos viventes eu não vou ver. Paulo, Léo. Léo, 36 o Grêmio. Com 30 chegando e tal, é mais um adversário a ser batido. A última rodada foi até boa pro Atlético, apesar que só o Grêmio venceu. O Corinthians tropeçou, o Fluminense tropeçou, o Esporte e o Atlético Paranaense tropeçaram. Palmeiras, São Paulo. Então foi muito boa pro Atlético a última rodada. Daqui a pouco você vai ver aqui no Alterosa Esporte, esse vice-líder aqui, 34, o que que tá acontecendo com o jogo dele com o Esporte. Tem uma história estranha aí, né, Faião? Daqui a pouco a gente vai comentar isso aqui no Alterosa Esporte. O Atlético é vacinado com isso aí, vamos ficar de olho aberto, hein? É isso aí. Enquanto isso... Volta lá pro seu canto, filho. Eu tenho que esperar, porque se eu sair, meu patrão me ensinou que você ia andar com a câmera focada A câmera já tá olhando pra você, pode isso. A câmera tá focada em mim, eu não posso andar. Pode ajudar. Nem nada focado a você não sou. A gente tem de tudo de televisão. É isso aí. A beleza é que eu tinha o Cruzeiro encarando desafios também. Um começo de campeonato muito ruim. Lucha chegou e o Cruzeiro ocupava a vice-lanterna. Um ponto. Após a primeira vitória na estreia sobre o Flamengo, um desafio e tanto. Quebrar uma sequência de 11 jogos sem vencer o rival. Missão superada no Oro. Em seguida, o Vasco. 3x1 no Rio. Em três jogos com Lucha, o time decolou. Saiu do 19º lugar e foi pra décimo. Quando tinha tudo pra arrebentar, derrota em casa pra Chapecoense. Derrota fora pro Coritiba. E mais uma derrota longe de BH, pro Grêmio. Sem combustível, o Pavião Celeste desceu do décimo pro décimo quarto lugar. Às vezes você tá lá em cima e vai, roda, vai lá pra baixo de novo. Então o futebol é muito imprevisto. Hoje fizemos um belíssimo jogo contra um time que tem a melhor zaga, o melhor ataque. Conseguimos essa vitória, um jogo muito importante. Depois começou o perde-ganha, ganha e perde. Até reencontrar Marcelo Oliveira no último domingo. Aí já chegou no Mineirão em situação bastante complicada. Os resultados da rodada deixaram o Cruzeiro na décima sexta posição. Com a corda no pescoço. Nem o empate seria suficiente pra tirar o time de perto da zona de rebaixamento. E olha que a gangorra foi grande também durante o jogo. Começou a partida na décima sexta posição. Fez um a zero com Alisson, subiu pro décimo lugar. Mas com o gol de Arrascaeta, o Alive. Cruzeiro décimo primeiro colocado com 21 pontos. Agora é a hora de nos manter, nos sair daquela situação que estamos vivendo ali. Fazer um bom jogo contra o João Evili. Sai de lá com a vitória pra que a gente possa começar a almejar coisas melhores. Tá aí. A expectativa do Cruzeirense de melhora. Tanto aqui tá o Célio Dias aqui no Twitter dizendo o seguinte. O Cruzeiro vai subir, o Atlético e o América vão descer. É o Célio Dias lá de governador, Valadares, tweetando. Ô Alisson, deixa eu te falar. Eu tenho colocado você todos os dias na minha oração, filho. Pra que você continue isso aí, né? Igual você julgou no final de semana, deu conta do recado, né? Tá arrebentando a boca do balão. Como eu disse, só a base salva. Só a base salva. Você e Vinícius Araújo. Tenho colocado você nas minhas orações. Você tá orando pra ele não machucar mais. É, não machucar, fica tudo bacana. A gente, de vez em quando, faz umas orações contrárias. É pra uns não julgar. Mas esse aí, tô brincando, é brincadeira, né? É o Alisson. Não, o Célio Dias de Valadares, esse foi o Atlético. Não, é Célio? Célio Dias. O Atlético foi a mais progredida. O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso? Vamos checar o... O que é isso? Ó, 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 ó. Checar o América, não deixa o América de lado, rapaz. Jair, Jair, tá desesperado, cara. Valadares já é uma cidade quente. O cara já tá tendo a vida fácil lá. E o time dele não ganha de ninguém. Não ganhou o Mineiro. Tá ruim das pernas. Deixa o cara sonhando. O senhor tá desesperado. O senhor tá desesperado. O senhor tá desesperado, deixa o América de lado. O senhor ganhando o Célio, o que você tá falando? Ah, então ganhou o Mundial. O senhor tem o Célio. Acabaram de assumir que... Quer dizer, a casa de quem? A casa do América ou a casa da terra? Acabaram, acabaram. E quem que é essa casa? Não, nós temos estádio. O senhor não tem. O aí ele fala que é dele. Tô resolvido aí. Nós temos. O único que tem estádio é o América. Por falar na casa do Coelhão, hoje o jogo é com o Ceará. Mas sábado a gente vai falar daqui a pouquinho, uma promoção que você pode participar e deve, porque vai ser um jogaço com o Botafogo. Um adversário a ser enfrentado e vencido, né, seu Jair? Ó, terceiro colocado com o 31 pontos, o América enfrenta hoje o Ceará. O senhor Jair tem novidades. O Mancini tá de volta, vai formar o ataque com o Marcelo Toscano. Gostou dessa? Gostei. O Mancini tá de volta. Toscano tá de volta, que ficou no jogo passado também. Tiago Santos também está de volta. Quer dizer, nós estamos completos. Nós temos só seis centroavante. Os três estão contundidos. Mas o Gilmanildo tá fazendo uma escalação na hora que vai dar certo. Valver na lateral, no lugar do Robertinho. Ah, também, o Robertinho também levou o terceiro cartão. Tá confiante? Porque olha só, o Ceará, seu Jair, tirou o América na Copa do Brasil. Eu não quero saber do passado, não. Vivo do futuro. Vivo do passado, esquece do futuro. Isso que é lá. Nós podemos fazer a trameira? Eu tô preocupado com o que se vier na seu, que venceu, que não acabou, não. Nós vamos ferrar eles lá hoje. Outra coisa, seu Jair, o vovô, o Ceará, tá fazendo promoção de ingressos. A gente vier, a gente mata mesmo. O que é isso? Vamos lá. Cinco reais o ingresso hoje lá. Você tá atacado, né? Você tá atacado, né? Cinco reais o ingresso lá no Casteirão hoje. Pai, eu estou morrendo de fome daqui. Qual que é a camela, então? O seu pagamento aí. Eu quero... Eu quero Tchum, eu quero Tchum. Eu quero Tchum. Tchum, 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 Tchum. Eu quero Tchum. 2x0 do América, viu, seus jogabundos. Eu fui na Copa do Brasil, eu fui na Independência lá apoiar o América. Estava lá no Ceará e América, e como sempre, toda vez que eu vou na Independência, a América não ganha, não ganhou do Ceará. Então eu queria estar demais lá no jogo hoje, não vou poder, mas eu quero Tchum também. Tchum pro Ceará, zero pro América. Tchum, zero. Cê viu, seus jogadores? Foi Tchum seco, porque a música é só do mestre Jaimundo. Veu? Agora chegou a minha vez. Um vagabundo, um pilantra secador. Quando eu falo é problema abraçar não. Eu vou no Botafogo lá, hein. É? Quando eu vou, vocês não ganham não. Quem? Eu vou quando no Botafogo. Olha a torcida do América, já avisa. Esse rapaz chegando na porta, mete a cacete. Pira na porrada! Hoje está, traz o capitão Rio dele aí que hoje está... Esse aqui também, hoje tem. Tá pro vento de arregata os dois. Aquele calo de bolacha também com o Jair. Pega também. Calma. É brincadeira, né? Essa é brincadeira. Não é certo. Eu posso tramelar? Eu posso tramelar? Tem uma música, uma música muito bonita que fala Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Pela amizade que eu tenho com o Toledo Pela amizade que eu tenho com o Jair Ceará, 4x1, segundo a mesmo Olha só, seu vibrantinho O presidente da América Sempre confiante mais Sempre confiante mais na América O meu time de coração também A mesa da mão um abraço Dá uma paulada na sala Obrigado pela presença Já falamos de América e Ceará Desta noite, agora vamos falar de América e Botafogo No sábado, eu tô aqui com um leque de convites De ingressos que eu vou sortear ao longo da semana Pra você, americano Pra você que curte um grande jogo América e Botafogo vai ser um jogão sábado E um jogo da família Por que jogo da família, Batista? Bom, boa tarde a todos Obrigado mais uma vez pela oportunidade A gente tá fazendo uma grande mobilização pra sábado É o último jogo do primeiro turno E a gente tá fazendo uma grande festa No sentido de promover a integração da família O América tá buscando envolver cada vez mais a criança, a mulher Teremos várias promoções, vários eventos no domingo Um evento grande pra criançada Vamos ter tatuagens, brindes, bandeiras Toda uma parte de entretenimento com eles Vamos ter o preliminar do futebol feminino Que tem sido uma grande novidade também pra terceira do América Um jogo sábado à tarde com a cerveja de volta Um ambiente que é muito propício E se Deus quiser, vamos trazer uma grande vitória Pra que a gente possa já virar o segundo turno Na liderança do campeonato E mantendo a promoção A América tá custando metade do ingresso Mulher e criança não pagam os ingressos E nós vamos ter um custo de 20 reais do ingresso Antecipado, que tá sendo vendido A partir de hoje Basta o torcedor entrar no site do América Ver vários pontos de venda Pode comprar também pela internet De hoje até sexta-feira o ingresso custando 20 reais Mulher e criança não pagando o ingresso Bacana, mas isso você tá falando aí As imagens estão aparecendo A torcida do América A torcida jovem Você viu, seu Jair? É uma reportagem bacana Que a gente fez na semana passada E as informações na telinha também Sobre os endereços e tal A venda antecipada, 20 reais Já começou hoje Perfeito, já começou hoje Vai até sexta-feira Até sexta, 20 reais E quem comprar, leva A esposa, leva a criança Exatamente Uma grande festa no Sábio Se Deus quiser Uma liderança E volta a CLA Que é o nosso grande sonho, né Jair? É isso aí É bom voltar mesmo Isso aí não tem pra ninguém Agora eu brinco E vocês? A gente brinca aqui Isso é uma brincadeira Que existe com o Jair, com o Toledo Né, Rafael? Isso é brincadeira Mas é importantíssimo sim O América voltar pra primeira divisão Pra Minas Gerais ficar mais forte Ter poder de negociação É muito importante Então vamos fazer uma festa bacana Respeitando as diferenças E quero parabenizar A vacoelhada E tem uma torcida lá Camisa xadrez Que fica no estilo argentino Aceita, una Isso Então eu quero parabenizar Que é uma turma nova Uma meninada Que faz um trabalho muito bacana Isso eu quero parabenizar Apesar das brincadeiras Aqui do programa Pode deixar eles entrar Que já afinaram Eu migrei a sábado Tem que chegar mais cedo A independência Porque é pra eliminar 13 e 30 Das mulheres O time feminino do América Que já sapecou na estreia Uns 11 Duas vitórias Segunda vitória Terceiro jogo Agora contra o Nacional Sábado E rumo aí Pra também ganhar Um grande campeonato E depois As 16 e 30 Contra o Botafogo Esse bom time Que o América montou Né, seu Jair É um bom time Muito bom Tá sem os atacantes Com contusão Não, é matelar e desvolta O Givanildo Deu uma entrevista Que a gente mostrou aqui Dizendo que a diretoria Tá olhando A reposição, né, presidência Pode adiantar alguma coisa? Não, nós não temos nada Ainda concretizado Estamos muito atentos Mas o Givanildo Tá com o elenco Tá bem formado E eventualmente Uma necessidade ou outra A gente pode colocar Mas nada de fazer De contratar muitos jogadores Porque a gente entende Que o plantel Tá muito bem formado O grupo tá bom E com esse grupo Nós vamos até o final Do campeonato E se Deus quiser Conquistar o campeonato Então não tem Rodriguinho De volta O Rodriguinho foi uma tentativa Mas infelizmente Ele não tem condições Até por estar Dentro dos planos do Tite E não foi possível Viabilizar a contratação dele Que aliás A gente deve jogar Esse jogo Pro Corinthians O Rodriguinho O Corinthians contra o Esporte Que já tem um negócio De arbitragem Que a gente vai comentar já já Então presidente Obrigado pelos ingressos Que a gente vai sortear Ao longo da semana Aqui no Antônio da Esporte Pra quem curte o América Pra quem curte esse jogo bom Que é a América e Botafogo A preliminar América e Nacional Pelo feminino Os ingressos estão aqui A camisa também Seu Jair Seu Jair Eu ganhei a camisa Mas é sua Transpectador Não vou sortear Não sou o telespectador Porque eu ganhei uma Tá certo Presidente Parabéns pelo trabalho Obrigado mais uma vez E como disse a bancada América rumo ao Série A Obrigado pelo apoio É isso aí presidente Olha eu quero o ingresso E o seu vô E o Fael Nós não Tá vendo? Eu tropeiro Na mão grande não leva Tem que ligar Vamos sacudir a rede agora gente Não é não? É não É verdade É verdade Falei de camisa aqui Valeu Rob Vamos falar de quem não balança a rede O Cruzeiro É não Quem é que venceu o final de semana? Eu falei Vocês venceram o final de semana? Eu falei Tem a camisa Vocês venceram o final de semana? Tem a camisa do América Aqui pra eles sortear Ao longo da semana Mas por falar em camisa Quem veste a camisa Pela primeira vez Do Cruzeiro É esse aqui Já tá treinando Na toca da raposa Vibrantinho Olha os movimentos Cabral Azul Ariel é o nome de sabão em pó Então vamos tirar o Ariel Vai ser Cabral Azul Vamos falar disso daqui a pouco Eu quero agora que você comente A movimentação Do reforço argentino Léo Estamos na expectativa Que ele se dê bem aí Tenha um trozamento O mais rápido possível E que o Sheboy Já utilize Chegou Tem que julgar Pelo estilo dele O que você acha Que o meio campo Do Cruzeiro vai ganhar? Vai ganhar mais inteligência Mais experiência Porque cada um Pega a bola Sai chutando Vai correndo No final de semana As coisas foram diferentes Mas é o que a gente precisa De ter Calma e inteligência No meio de campo Ali pra distribuir a bola O Cabral veio Pra ocupar o lugar Do Seymour No coletivo O Seymour saiu Tava faltando alguém No coletivo Trouxe o Cabral Que tem a mesma função Do Seymour Completar o coletivo Ó, o Seymour Felipe Seymour Ele é Qual a nacionalidade? Chileno Chileno Ele está no Vasco Acertando o contrato Com o Vasco O Vasco precisa sair Dessa zona de rebaixamento Com o Seymour O Capaz não sai não Só que não Sucesso lá Não vou desejar mal Pra ninguém não Não deu certo Foi o Herreira E agora o Seymour Não deu certo Hein, seu Jair Tá fazendo uma colônia De estrangeiro lá O Vasco Está, o Cabral Agora o Barminho Colombo Também Ó, fiquei do seu lado aí, viu? Vibratinho, no telão aqui Por gentileza Pra você comentar com a gente Você falou aí Que o Ariel Então é o Cabral Ariel é nome de outra coisa É, Cabral Azul Cabral Azul Isso Como afinal de contas Ele vai ser chamado no Cruzeiro Como ele sempre foi chamado Ao longo da carreira Vamos ver aqui Nossa, tá certo aí Cabral Cabral Isso aí é na Itália Correto? Cabral Azul Antes era o Cabral Negro, né? E também atuando pelo Vélez aí E também atuando pelo Vélez aí Que dê certo, né? A gente tá torcendo pra que dê certo Teve muitas contratações Que não deram certo Que não vingaram E que essa aí dê certo, né? Que as coisas comecem a mudar Na Toca da Raposa Então é Cabral Azul Cabral Azul Esse é meu apelido É seu apelido? Cabral Azul Não, não Eu tô passando é Que meu pai tem maneira De colocar apelido dos outros Eu também tenho direito de colocar Você tá cornetando o seu pai Eu tô cornetando meu pai Tá bem Beleza Valeu então, Vibratinho Agora como é que é, Rafael? Olha lá Agora pode, né? Porque o Jair fica me distraindo Aqui durante o programa Já vai pagar a caixinha Vai? Vai pagar a caixinha Corinthians e forte Com a arbitragem paulista Rafael tá bravo Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Depois da rede sacudindo Essa é a segunda divisão mineira Seu Jair Formiga 1 Democrata de Sete Lagoas Também 1 Ramon e Vanderson Formiga é o líder do Grupo C E o Democrata é o segundo Com 5 pontos Formiga tem 6 Formiga sobe Formiga sobe Estarei nesse campo aí Dia 7 de setembro Acho que o Formiga vai subir, meu Churrascão da Formigala Coimbra 2 Itu e Tabano 1 Lincoln Diogo e Nunes Fizeram os gols No Parque do Sabial Coimbra é o terceiro com 6 E o Itu e Tabano é o quinto Não marcou nenhum ponto ainda Nossa Situação lá Tá fácil não Pedrado, hein? Betinense 1 Em casa perdendo por 4 Para o Arsenal Claudio, Diego, Everett e Vinícius Fizeram os gols Betinense é o terceiro com 4 pontos E o Arsenal É o quarto com 3 Segundo onda mineira Na telinha do Altar Asportes Só aqui, né, Gampou? Tá faltando apoio das cidades aí Pra turma do interior Que bancário É triste ver o extremo Ninguém vai poder acompanhar Tá bonito Tá bonito É verdade É isso aí Valeu, Segundo onda mineira Daqui a pouco tem mais Fael Lima No sorteio da CBF O Flávio O irmão do Irmão do Oliveira, né? Do lado do Oliveira Foi sorteado A CBF CBF tinha desistido Dessa questão de juiz Do mesmo estado Apitar jogos dos clubes Mas decidiu voltar Uma mágica Contra o Corinthians Esporte Vai apitar um juiz paulista Bacana, né, rapaz? Vá contra o Corinthians Resolver fazer esse teste, né? E nos times que disputam a liderança São vários times Com arbitragem paulista Nessa rodada Gente, fica de olho Que vai faltar Vaga lá pro Marinho Companheiro de Céu Lá pro Marinho É, mas apagar a luz De estádio pode, né? Não, pode Apagar a luz de estádio pode, né? Você tem no papel comprovado Que o Atlético fez Eu falei pro Atlético que fez? Eu falei Você escutou da minha boca Eu falar isso? Como diria meu grande Professor Eustáquio O Daniel Topaiva Até pra ironia Você tem que fazer Da maneira correta Agora, né? Agora já tá com medo Já já tá querendo Trabalar na arbitragem dos outros Vai jogar futebol, senhor Depois desse pênalti Que não deram pro São Paulo E de uma arbitragem decisiva Voltar a árbitro paulista Contra o Corinthians Meu parceiro Falou que é Flamengo Que é Corinthians e tudo mais Cuidado Só pra não falar Que eu tô reclamando De coisas do galo Tiraram o título brasileiro Do Cruzeiro em 2011 No apito Foi o Santo Meirahit Tiraram o transpondo Do América agora Também no apito E o América Precisa também olhar isso aí, viu? Quando for jogar aqui Tá do Espírito Santo Que tá pertinho aqui E não tem time nenhum Será que essa moda Vai pegar então O árbitro do mesmo estado? O esporte tá pé da vida Que o esporte vai enfrentar O Corinthians E aí tá O protesto Do presidente O esporte não concorda Com a escolha de árbitros Do estado de São Paulo E vai procurar A CBF E a Federação Pernambucana Pra externar Essa indignação Não acredita Que seja possível reverter Diz o presidente do esporte Mas vai se posicionar É, a CBF Tenta valorizar O campeonato brasileiro Mas ela arrisca demais Se o árbitro erra Mesmo que não seja intencional Vai pagar pelo preço Ter tomado essa decisão Mas tem tantos outros Tantos outros Isso é palhaçada Isso é jogada ensaiada mesmo Pode ver que vai acontecer Alguma coisa Agora vamos falar de coisa bacana Agora estou falando aqui do Atlético Mas preste atenção Eu vou fazer com o Cruzeiro também Isso eu tenho pra de olho Eu sei Já fizeram já com a gente Já Fazem com vocês Pois é Então Mas isso aí é CBF E vamos falar de uma coisa bacana agora Porque Além de você encontrar Esse rosto aqui do Jair Esse rosto de galã Aqui no programa Esse vibrantinho Com os cabelos grisalhos Aqui no Atorosport Você acha também lá no Facebook Turma da Bancada Facebook.com Parra Turma da Bancada Quem tem Instagram Segue lá também Turma da Bancada Essa turma vai estar movimentando Você vai ver vídeos De bastidores O que o Jair faz aqui Do lado de fora Vai ver tapa na cara Do vibrantinho do Jair Aqui um atrás do outro Então segue Você vai ver o seguinho Do Fael também Bastidores do Atorosport No Instagram É isso? No Instagram E no Facebook também Legal Turma da Bancada É isso aí Você então está fazendo orações Para o Alisson Não machucar Voltar aquela bola E ele com tudo isso Está feliz Bacana Vamos ouvir Eu também estou feliz Você também está feliz? Estou O cara está jogando bem Não machucou Eu estou feliz Roda aí por favor Centro avante Sim Até cheguei a brincar Com o Damião Com o Vinicius Se precisar de proteger A bola ali De segurar o zagueiro Pode contar comigo Mas tudo na base Da brincadeira mesmo Com eles Mas como eu disse É onde precisar de mim Vou tentar Me doar o máximo Para ajudar Meus companheiros E ajudar a equipe do Cruzeiro Que é o mais importante Para a gente Antes do jogo Vinicius se lembrava Da promessa Que fez ao Alisson Ainda na base Sempre que Eu fazia os gols Na base A maioria dos gols Era o passe do Alisson Então eu sempre brincava Com ele Eu falei assim Quando eu chegar no profissional Eu vou te dar 10% Do meu salário Porque tem que agradecer Por todos os gols Que eu fiz Que é sempre a assistência sua Estou esperando até hoje Até hoje não chegou isso E agora hein Depois do jogo Contra o Palmeiras Estariam kits? Eu acho que ele está Me pagando com os passes ali E até brinquei com ele Ele me deu os parabéns Pelo gol Falei Pô também Se eu não passo ali E ficar feio pra mim A rede continua Sacudindo na segundona Na Arena do Jacarelo União Lusiense 0 Ponte Nova 1 O do Odilei Lusiense quarto com 3 Ponte Nova Segundo com 9 pontos Alô Ponte Nova Uberaba perde em casa Para o Nacional Matheus Aliás é o clássico Do Uberabão É Cheio de provocação Na internet Depois do jogo Zebul segundo com 6 Nacional Com 9 Siderúrgica Em Itabira Leva 4 do Valério Nossa Quatro Felipe É bom ver o Valério Assim de novo Júlio fez 3 E o Alan contra Siderúrgica está em 5º E o Valério em 1º Com 9 pontos Saudade do Valério Seu Jair Trouxe muito Comara que volte Siderúrgica De 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 Má lembrança É Má lembrança É 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 64 64 Tirou o título Do América Tirou O único título Do Siderúrgica Do Sabará É Mas o título Acabou Acabou Foi Foi mesmo O título Acabou Vamos voltar a falar Do Cruzeiro Arrascaeta Fez um gol Né E E agora Caiu No reforço muscular Vibrantinho Você sabe O que é isso Vibrantinho Ah Sério Você faz reforço muscular Vibrantinho Faz Faz Seu Jair Reforço muscular Ganhar peso Se for ganhar peso Você anda com o Vibrantinho Que você vai ganhar peso Nos tempos de Marcelo Oliveira Ele era titular absoluto Fez belos gols Distribuiu canetas E partiu Para a Copa América Não viu a troca De guarda Na toca O comandante Maior fã Do futebol dele Foi embora Já era Luxemburgo Mudou a vida De Georgianda E Arrascaeta Os gols de antes Ficaram raros Contra o Atlético Paranaense O primeiro dele No Brasileirão Pouco A última partida Como titular Foi contra o Havaí Na décima Quarta rodada Mas o afastamento Do Uruguaio Tem a ver com planos De Vanderlei Para o futuro Nós estamos trabalhando Ele Mas não é eu Trabalhar ele só Nós estamos trabalhando Também com o fisiologista Com a nutricionista E com o Melo Preparador físico Para que ele ganhe Massa muscular Para que ele ganhe Um condicionamento físico Que ele possa participar De um jogo intenso Como esse aí É que ele possa usá-lo Mais tempo Com a qualidade que ele tem E não em lampejos Dentro do jogo Reforço muscular Grandes nomes do futebol Como Zico Ronaldinho Fenômeno E até Cacá Todos passaram Pelo processo Força extra Para melhorar o físico Aguentar a temporada E quem sabe Voltar a fazer Vôos salvadores Como na partida Contra o Palmeiras Entre semana E domingo Mércoles Domingo Que, bueno Em Uruguai Não tem exceção Todo o ano Em Uruguai Jogar sábado Domingo Uma vez a semana É, bueno É diferente De a recuperação Que pode ter Sim, de Arrascaeta Precisa ganhar Uns quilinhos E parece que sabe Muito bem Onde encontrá-los La picanha Que é buena Ok, ok Desde que não atrapalha A fome de gols Hum, tá aprovado A Arrascaeta Pode Vibrantinho Posso também Adeus Picanha Você falou que parou De comer Não, eu parei Parei Mas isso não significa Que ele parou Não, não Não pode parar De uma vez Só assim não Tem que ter uma Vai cortando aos poucos E o Atlético No confronto com o Grêmio Vamos voltar a falar Do time do Fael Um reencontro Com o gigante Da Pampulha Desde a reinauguração No Mineirão Jogando no estádio O Atlético Só perdeu uma vez Um clássico mineiro Para o Cruzeiro Pela primeira fase Do estadual de 2013 Desde então Os títulos Que disputou lá Faturou Jogando no Mineirão O Atlético Conquistou uma Libertadores Uma Recopa Sul-Americana Uma Copa do Brasil Inesquecível Sobre o maior rival A média Do primeiro A último jogo É de 49 mil Pessoas por partida Bom Se antes Era o Horto O abatedouro A torcida Já está se acostumando A fazer festa No outro endereço Somente neste ano Foram seis jogos Contra o Joinville 55 mil Novecentos e oitenta e sete Torcedores Até aqui O terceiro maior Público do campeonato O Atlético Aliás Tem a quinta melhor média E é apostando na força Da torcida Que o time encara O Grêmio No Mineirão Essa aí já é a fila Já é o movimento Da venda de ingressos Para esse jogo Com o Grêmio Hoje tem a venda Para sócios A venda física Para sócios E amanhã tem a venda Para quem não é sócio A dica que eu dou Para o pessoal lá Do Galo Na veia É panfletar Ou pelo menos Ir lá na fila E mostrar as vantagens Para quem é sócio Porque quem é sócio Já está com o ingresso Garantido Eu estou com o meu ingresso Já há duas semanas Então vai ter casa cheia Pelo movimento aí Isso é normal No Mineirão A fila amanhã Provavelmente vai estar Muito maior Vai dobrar a quarteirão Vai ficar do outro lado Lá Porque isso é normal Para a torcida atleticana No salão de festa Ou na independência Essa cena é Que a gente vê sempre E as cortesias Vão ser distribuídas A partir de dia Hoje ou a partir de amanhã A cortesia Você gosta de dar cortesia Para os outros A nossa cortesia Aí ô Vibrantim Seu jogo 4 horas da manhã Então virada É nóis É 4 horas Mas é galo doido Mais 3 pontos para o galo Se o prato jogar É 5 Se ele não jogar É 5 do mesmo jeito Tá aí a animação Ela fez muito isso De dormir lá na fila Passar a noite Chuva, frio Jogar um baralhinho De noite ali Sorte para toda Por isso que é pálido Assim né É muito sacrifício É doido Já aí Vibrantim Obrigado